Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho, estamos aqui para apresentar o nosso novo curso, o nosso módulo exclusivo da nossa super professora Raona Laisla. Isso mesmo, um curso exclusivo com a nossa professora Raona Laisla, que vai trabalhar com vocês a parte de Direito Administrativo. Ela separou aí, no período de segunda até sábado, o nosso curso será de segunda a sábado, os tops, os pontos que você tem que saber para você fazer qualquer concurso público, qualquer concurso público, e, além disso, você se preparar para o exame da ordem. Então, realmente, é um curso diferenciado, um curso de tiro rápido, uma semana de aula, onde você vai estar se atualizando quanto à parte doutrinária e o que mudou na legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores. Realmente, a professora Raona preparou um supercurso. Deixa eu te mostrar o curso. Começa dia 26 de agosto e vai até o dia 31 de agosto. A turma é noturna. Os encontros são presenciais com um complemento online. A professora vai deixar umas tarefinhas para cada encontro de alguns pontos que você vai ter que estudar em casa. Olha só. As aulas são de segunda a sexta. O padrão dessa aula de segunda a sexta será de 2 horas e 20 contínuas. Ou seja, 2 horas e 20 de aula contínuas sem intervalo. Acabou, você já está liberado para poder ir embora. Então, vai começar das 19 e vai até as 21 e 20. No sábado, a aula vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento, das 8 às 10, você vai ter a finalização do curso com a professora Raona, com a aula. E depois, você vai ter o intervalo. Depois, das 10 e 15 até o meio de 15, você vai ter o simulado aplicado pela coordenação para ver se você realmente assimilou todo o conteúdo. Lembrando, se você quiser, como você está terminando a faculdade, quer para certificação, que é importante como curso de extensão, você vai ter que fazer o simulado. Vai ter que fazer o simulado e acertar pelo menos 60% da prova para poder ser certificado. Aqui, realmente, a gente trata de forma séria os nossos trabalhos. Deixa eu mostrar para você o que a professora preparou. Na segunda-feira, vou atrapalhar com vocês noção de organização administrativa, administração direta, indireta, centralizada, descentralizada, da autarquia, as fundações, toda aquela parte. Na terça, atos administrativos, importantíssimo, caem todos os concursos públicos e exames de ordem. Agentes públicos, poderes administrativos, controle e responsabilização da administração, ou seja, a responsabilidade civil do Estado. 8429, lei de improbidade administrativa. Vou trabalhar com vocês no sábado, na sexta aula. No finalzinho da aula, na aula de sábado, duas horas, para trabalhar com vocês e depois, no segundo momento, o simulado do módulo, que vai ser em torno de 30 a 50 questões que você vai ter que realizar no sábado pela manhã. Professor, eu perdi a aula. Fica tranquilo. Se você perder uma aula, a aula é gravada e você vai poder assistir quantas vezes você quiser na comodidade da sua casa. Somando aqui, dá 16 horas presenciais, mas como a professora, ela vai trabalhar com vocês algumas matérias extras, ela vai deixar para vocês algumas tarefas, como algum complemento online, e aí nós teremos mais um pouquinho de horas. Mas isso a gente vai falar depois, durante o curso. Mas são 16 horas presenciais certificadas. Beleza? As aulas presenciais, elas são gravadas, editadas e serão disponibilizadas na área do aluno, em três dias úteis. Ou seja, sexta hora, na segunda, até o máximo, quarta-feira, ela já está no portal para você poder assistir. Beleza? Bem como o curso é de tiro curto, só uma semana, você vai poder assistir quantas vezes você quiser até o período de 31 de dezembro. Até 31 de dezembro, ela vai ficar disponível para você assistir quantas vezes você quiser no seu portal do LAC em Concurso. Ok? Nós temos um estacionamento privativo e gratuito, fica tranquilo com o seu carro, você pode trazer o seu carro, sua moto, que aqui você tem um estacionamento privativo para isso. A localização nossa é privilegiada, estamos aqui dentro do Boss da Saúde e nossa sala de aula é multimídia. Você vai ter todo o aparato de telas de LED, você vai ter Wi-Fi liberado. Realmente, nós temos uma super estrutura para poder acomodar você, para você ter esse curso e você realmente fazer anotações com tranquilidade e curtir o máximo esse momento conosco aqui. Professor, quanto é que dá esse curso? Alunos novos, o valor de R$ 120, ok? R$ 120 para alunos novos, um super curso por R$ 120 de atualização jurisprudencial. Nossa, realmente diferenciado. Mas se você é o nosso ex-aluno, ou você conhece qualquer professor lá em Concurso, professor Silvio Soares, professor Eduardo, professor Stanley, professora Laila, professor Luiz Antônio, você conheceu o professor? Pode, professor Marciano, pode pedir. Professor, me indica lá. Uma simples mensagem do professor via WhatsApp, já basta para poder você chegar aqui e mostrar, o professor me indicou, você já vai ter o preço diferencial de R$ 80 apenas, ok? Só que, alerto, esse valor de R$ 80 vai até o dia 26. Depois que começou o curso, R$ 120 para todo mundo, beleza? Alunos que queiram certificação vão ter que pagar o valor a mais, além desse valor, R$ 15 a mais para poder fazer a emissão do certificado, tá? Lembra, como eu disse lá atrás, você tem que ter 60% da prova, tem que acertar no simulado, 60% do simulado, e ter 75% de presença durante o nosso curso. Deixa eu te mostrar onde é que fica lá em Concurso. Avenir CPA, você vai pegar a Avenir Aclimação, chegou no Hospital São Mateus, você vai entrar à esquerda, passou a primeira, segunda, terceira, quarta, logo à direita, você vai ver um pordão laranja, lá em Concurso, é aqui o local onde você vai poder estudar e aprender ainda mais Direito Administrativo com a professora Raona Laisla. Telefone meu, tá aqui, ó, 9992-2783, meu telefone. Pode mandar, professor, me indica aí, vem aí que a gente conversa. Telefone da LAC, 99719373, telefone fixo nosso, 3644-7411, nosso site, likeconcurso.com.br, das 7h30 até 19h30, você pode falar diretamente com uma de nossas atendentes. Direito Administrativo, muita gente fala, é o terror do concurso público, é o terror da OAB, aqui você vai aprender de forma fácil, direcionada e setorizada para você poder acertar todas as questões necessárias em qualquer concurso público ou exame de ordem. Beleza? Fica o convite, curso Direito Administrativo com a nossa super professora Raona Laisla. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.